Oi bestie, e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Como vocês já viram no título, o vídeo de hoje será um romantizado na universidade. Bom, nos últimos tempos é muito comum nos jovens andarmos desmotivados com o casito académico, o que até certo ponto é normal. Mas existem várias formas de procurar motivação para não desanimar. E as formas variam dos dados mais simples a dados mais complexos, até porque grandes mudanças começam de dados mais pequenos. O ato de arrumar a cama logo de manhã. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa para fazer a cama, mas com o tempo eu comecei a ver que os dias em que eu acordava e fazia logo a cama, para mim fazia total diferença, porque eu chegava da universidade, eu olhava para o quarto e eu via, mano a minha cama está arrumada. E eu automaticamente me sentia bem disposta para fazer qualquer coisa no dia, porque o fato da minha cama estar arrumada mudava isso em mim. A hidratação é fundamental para o funcionamento adequado do nosso corpo e para o nosso desenvolvimento cognitivo. Nas escolas e mesmo durante o estudo em casa, ficamos tão concentrados em nossas atividades que passamos horas sem beber água. Esse ato pode ser prejudicial para a nossa saúde e também para o nosso aprendizado. Sendo assim, é importante que adotemos medidas a fim de garantir a ingestão adequada de água durante o nosso dia a dia. Uma das dicas que eu dou para lembrarmos sempre de beber água é levar uma garrafinha de água para a escola, manter a garrafinha ou copo com água sempre próximo e usar a tecnologia a nosso favor. Atualmente temos vários aplicativos para isso, podemos usar até o alarme do telemóvel para nos lembrar da importância de consumirmos água durante o nosso dia. Desde que me mudei para Portugal, tem sido muito difícil me manter focada e motivada. Não só por estar aproveitando a vida com os meus amigos, mas também pelo facto de ter mudado de ensino. No primeiro semestre, nem eu me reconhecia, mas no final do semestre eu disse para mim mesmo, chega a que era, está na hora de mudar. Queria eu que a prática fosse tão fácil como a teoria, porque desde o princípio do semestre não sei quantas vezes me desfoquei. Mas dessa vez, estou realmente decidida a retomar a vida que tinha, de partilhar um pouco desse processo com vocês. Alguns atos simples e que de facto eu notei que mudam muito na nossa rotina e assimilação. O horário de sono. Nesse dia, por exemplo, eu dormi mais cedo e acordei quase 30 minutos antes do despertador. E sempre que acordo, tenho a mania de reclamar logo do dia, pois acabo por esquecer que muita gente não conseguiu se levantar e vejo o quão ingrato eu sou. Então, a gratidão é algo que muda muito a nossa manhã. Experimente acordar durante uma semana e apenas agradecer a Deus por tudo. Te sentirás mais leve, fora que as palavras têm um grande impacto na nossa vida. E aquilo que tanto preferimos de forma negativa, pode ser aquilo que teremos no dia. Eu sou uma pessoa que tem a mania de dormir tarde, mas tenho aos poucos tentado mudar esse detalhe. Um ponto que eu também acho interessante e que pelo menos me motiva é o fato de eu gostar de me arrumar. Não querendo vos dizer que a aparência é algo importante para o nível acadêmico, mas é algo que em mim muda algumas coisas. Quando eu estou desmotivada e nos dias que eu estou com muita preguiça, eu me visto de qualquer forma, eu não me arrumo e consequentemente eu estou nem a ir para a universidade. Então, adotei a mania e o hábito de começar a preparar a minha roupa antes. Quando eu estou com o cabelo natural ou com isso que está na minha cabeça, eu acordo mais cedo para me preparar e ir para a universidade com algo que eu me sinta confortável de usar, confortável de andar e de alguma forma vai mudar algo em mim e eu vou ter vontade de ir para a universidade. Eu não sei se vocês entenderam, mas para mim isso começou a fazer muito sentido. Eu agora me visto de uma forma que eu sempre quis vestir, procuro roupas extremamente confortáveis, porque parecendo que não, isso muda muito, muito e ajuda muito na nossa motivação. O café da manhã. O café da manhã é algo que me pega muito, porque eu particularmente sou muito preguiçosa para comer. Eu não digo que eu não gosto de comer, mas se depender de mim, eu nunca vou comer. Eu agora tenho tentado, aos poucos, adicionar isso à minha rotina, que consequentemente vai me fazer acordar mais cedo, mas eu vi que nesse dia, o fato de eu ter comido antes de sair na universidade, eu estava bem mais disposta, eu estava mais à vontade, eu estava a falar mais, a rir mais, coisas que eu quase não faço porque eu fico sem comer. E tenho sempre mais sono na sala e algo muito estranho. Quando eu não bebo água antes de sair de casa, quando eu não como, eu tenho sempre mais sono. Ignorem que eu não sei que eu estava, tipo, a tentar fazer uma maquiagem. Então, isso não é, tipo, importante para a nossa aprendizagem. Só que eu olhei e eu disse, hum, why not? Não que mudou alguma coisa no meu dia, mas eu gostei de melhor sim, porque eu depois fiquei, tipo, a fazer umas poses e tirei fotos e tal. E achei muito bonitinho. Essa próxima dica pode não ser tão relevante, mas eu acho que vai ajudar para quem, como eu, mora em algum país que tem maior diversidade em meios de transporte público. Bom, desde que eu comecei a universidade, eu faço exatamente o mesmo trajeto todos os santos dias para ir para a universidade. Mas nesse dia eu testei um trajeto diferente, porque eu acho que eu ficava aborrecida pelo fato de chegar e fazer todos os dias o mesmo trajeto. Só o fato de eu dormir e pensar, fogo, eu já vou ter que fazer esse trajeto outra vez? Eu já ficava aborrecida. Aí eu cheguei, descobri um novo trajeto, eu fiquei muito aliviada, mano, que eu pensei, eu posso variar agora. E isso me deixou super empolgada. Eu sempre achei muito culto, muito nerd, automaticamente muito aesthetic, muito it girl ou that girl. Aquelas meninas que ficam, estudam com um computador. Eu não vou dizer, ah, estudam com um makebook, como a maioria do Pinterest aparece, mas só o fato de usar um computador. Eu já achava, tipo, super chique, super wow. Eu já tinha essa noção de que, mano, um dia eu vou ter que tentar. E eu comecei a me sentir muito culta, comecei a sentir, tipo, uau, eu tô realmente na universidade. Aí eu tava a fazer um resumo de um caso prático pra minha aula de Psicossociologia. E eu tava sozinha na mesa, tipo, na mesa inteira eu tava sozinha a pensar com os meus botões, a escrever no computador. Só o fato de eu estar, tipo, a escrever no computador, assim, e as pessoas todas à volta de mim estarem a olhar, tipo, podem ter que prestar atenção a mim, mas, tipo, fazerem alguma coisa. Eu já tava me sentindo super bem porque eu tinha motivação. Essa é a importância desse vídeo, é vocês encontrarem motivação nas pequenas coisas. Coisas que normalmente nos fariam frustrar ou nos aborreceriam. Devemos procurar motivação. Por exemplo, a minha aula de fiscalidade é uma aula que o professor dita muito, e dita muito rápido. Então todo mundo fica cansado, todo mundo perde-se no modo da matéria, todo mundo procura outros cadernos pra passar a matéria depois. Aí eu pensei, por que não eu passar a escrever a matéria no computador? Isso é muito prático e pra isso serve o computador. Eu falei que eu ia começar a me alimentar melhor, então nesse dia, como eu quis ficar até mais tarde na biblioteca, eu tive que almoçar primeiro e depois eu fui estudar. Existem vários outros fatores, como beber água, fazer resumos, e até mesmo nos rodearmos de pessoas que querem o mesmo que nós. Nesse dia, por exemplo, eu fiquei na biblioteca a estudar com um amigo meu que tinha a mesma dificuldade, na mesma cadeira que eu. Ainda dentro desse assunto, algo que eu considero muito importante e recomendo pra todo mundo é não acumular matéria. Aqui na universidade, eu tenho visto o quão pesado é a questão de acumular matéria. Infelizmente, eu tenho faltado muito às minhas aulas de cálculo financeiro, porque não é uma questão de eu querer faltar, mas sempre que acontece isso, são dias que eu acordo mal disposta, mal disposta digo em termos de saúde. Então, eu tive que começar a estudar a matéria meio que do zero e a fazer resumos. Porque na minha cabeça é assim, se tu queres entender a prática, tu tens que entender a teoria. Aí eu comecei a resumir cada ponto importante da matéria. E, por exemplo, eu falei sobre estudar com alguém que tem a mesma dificuldade que vocês. O meu amigo estava com alguma matéria do princípio atrasado, era a matéria que eu tinha entendido. Então, o fato de eu conseguir explicar pra ele, transmiti-lo, como é que o professor calculou tal resultado, já faz com que eu própria pratique do tipo, uau, afinal era mesmo isso e eu tinha esquecido. Bom, apesar de tudo, eu entendo que muitas vezes o nosso organismo não aguenta tanta informação e a nossa mente também não processa tudo. O que é muito normal. Mas até certo ponto, que isso pode até vir a motivo pra procrastinação. Por isso, deixo sempre claro que preguiça é algo normal de ser humano, pois não somos robôs. Mas não será por isso que faremos vir a má rotina. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais conteúdos assim, deixem nos comentários. É isso, um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.